Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista do programa da Tamilis, já vai fazer 15 anos, né? Pouco tempo. Ele já faz parte da família. E hoje nós vamos começar o programa um pouquinho diferente, o doutor vai falar um pouquinho a respeito do Abril Marrom, né? Abril Marrom que é um alerta, prevenção e causa da cegueira, né? E vocês devem estar sabendo, ou muita gente não conhece, desconhece ainda a situação, o doutor vai falar um pouquinho e depois a gente parte, então, por umas perguntas que tem aqui para o doutor. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamilis. Uma boa noite para você, uma boa noite pessoal de casa. Então a gente está até com essa fitinha aqui, uma fitinha marrom. A cor, o marrom foi escolhido por causa da cor da íris dos olhos dos brasileiros. 90% dos brasileiros tem a íris dessa cor, eu inclusive. Eu também. Então o Abril Marrom é para lembrar essa coloração do olho do brasileiro e lembrar o brasileiro de fazer as consultas periódicas, porque existem várias causas de cegueira. Algumas causas de cegueira são ocupacionais, como os acidentes ocupacionais. Nessa parte de acidente ocupacional, graças a uma campanha intensiva que vem sendo feita no Brasil nos últimos anos, a gente viu uma expressiva melhora. A maioria dos trabalhadores que mexem com produtos que podem causar danos aos olhos têm se lembrado de usar o óculos, com exceção dos trabalhadores da área rural, que geralmente a maior causa de acidente que leva a cegueira em área rural que a gente vê é a pessoa apertando o cerca. Vai apertar o arame da cerca, o arame estoura e pfff! No olho, direto, quase sem. É verdade, gente. E pega bastante. Então, gente, os trabalhadores da área rural prestarem atenção, fazerem isso assim, sempre que você for pregar alguma coisa em casa, até em casa, fazer serviço pequeno, vou pregar um preguinho na parede, usa óculos de proteção. Porque a gente já viu vários casos do prego escapar e perfurar o olho. Misericórdia. Pedaços do prego atravessarem o olho, o prego inteiro atravessar o olho. Já vimos acidentes com pessoas abrindo garrafa com faca e fazer o acidente pérfuro cortante com o olho. Então, esses acidentes acontecem, gente, são mais comuns do que a gente gostaria. Fica aí o alerta da campanha. É claro, a gente não está fazendo campanha só por essas causas de trauma. Existem as causas como glaucoma, as causas de geração macular relacionada à idade, o diabetes é uma causa de cegueira muito importante. Então, a gente tem esse mês todo para falar sobre essas causas de cegueira, tá? Que são causas de cegueira, às vezes, irreversíveis. Quando, por sorte, a gente consegue intervir na hora certa, a gente consegue melhorar em alguns casos. Mas, às vezes, eles chegam para a gente em um estágio irreversível. Então, temos que prestar bem atenção para os acidentes, para as doenças crônicas e lembrar, gente, uma vez por ano, procurar o seu oftalmologista. É um exame tranquilo, não dói nada, não custa. Assim, se você for pensar que é uma vez por ano, o custo vai ficar diluído no humano. Nossa, verdade. Uma coisa para a sua saúde, para a sua vida, né? Verdade. E a visão é a janela da alma e é a janela nossa com a relação com as pessoas. Perder a visão não deixa a pessoa incapacitada de maneira nenhuma, mas dificulta bastante essa interação entre os seres humanos. Sim, claro, o dia a dia. A gente está preparando alguns materiais, vamos soltar no Instagram. Um dos materiais é falando sobre o pessoal da APADEV, que faz um trabalho incrível aqui, não só aqui em Moarama, como nas outras cidades. A gente tem esse pessoal que faz esse trabalho de treinamento e estímulo visual para as pessoas com baixa visão e treinamento para as pessoas que não têm visão para ter uma vida normal. Então, eles fazem um trabalho incrível. O pessoal do marketing aqui da clínica foi lá, já gravou um vídeo com eles. A gente vai postar esse vídeo. Eu espero que todos que possam acessem a nossa página, nosso Facebook, nosso Instagram e a nossa página de internet, o nosso link. Sim, e depois também pode colocar até no programa, na minha página, no YouTube. Nós temos o canal, né? Eu vou agradecer essa exposição. Claro, nós temos o canal, as pessoas podem acompanhar. É um trabalho tão importante, é um trabalho que elas fazem. Muitas coisas você vê ali que são voluntárias, que elas trazem, que elas fazem manual para conseguir fazer esse estímulo. Então, é um trabalho muito importante que todo mundo precisa conhecer. E, claro, para indicar para quem precisa, para quem infelizmente chegar ao ponto de precisar. Mas, estamos aqui para a prevenção e elas estão lá para o tratamento tardio. Mas é verdade. Gente, fica aí o alerta desse mês. E vamos às perguntas da Tamir, né? E vamos às perguntas. Até eu já fiz, eu fiz matéria na Padev. Eu já entrei lá, eu passei horas, uma vez, lá dentro, conversando com o pessoal. E agora, há poucos meses, nós entrevistamos, né? Uma pessoa da Padev, um deficiente visual no programa também. E foi uma entrevista bem bacana e emocionante. Está também lá no nosso YouTube, pode procurar. Então, vamos lá, gente. Tem as perguntas para o Dr. Augusto. Rogério Santana. Eu fiz cirurgia pterígio há três semanas. Quando eu fui me abaixar, Dr., saiu o sangue do meu olho. Isso é normal? Se for nos primeiros dias, bem no começo da cirurgia, é normal, sim. Agora, se faz alguns dias, aí você tem que voltar com o seu oftalmologista e dar uma olhada no que pode estar acontecendo. Porque, ah, primeiro, segundo, terceiro dia, é normal. Vamos falar, sim, da cirurgia em tanto pterígio e os cuidados, doutor. Para que todos vocês fiquem bem conscientes. O que é esta cirurgia? Se é uma cirurgia complicada, não complicada. Se é dolorida, não dolorida. O que acontece? Vamos deixar, porque eu tenho percebido, Dr. Augusto, a gente traz uma aqui, mas tem muitas pessoas com muitas dúvidas a respeito desta cirurgia e o medo que também não deixam elas fazerem a cirurgia. Eu vou até pedir um favor, Tamiris, para se você puder colocar na tela depois a foto do pterígio, para a gente diferenciar bem o pterígio da catarata. Ótimo, está aí. Que é a principal confusão das pessoas entre pterígio e catarata. Exatamente. Então, já está aí na tela para vocês. O pterígio é aquela pelezinha que recobre o olho, o catarata acontece lá dentro no cristalino. Para a gente ver a catarata... Um é visual e outro não visual. Isso. Um, a pessoa consegue ver no espelho e o outro, o oftalmologista que vai perceber através do exame, olhando dentro do olho. Através de aparelhos. Através de aparelhos. Então, a catarata é uma cirurgia interna, dentro do olho. Então, é uma cirurgia muito mais delicada. Só que a catarata, ela só faz uma incisão de dois milímetros no olho. Então, ela não sente dor. E uma cirurgia indolor. Super tranquila. Super tranquila. Já a cirurgia do pterígio, ela é da superfície. A gente vai ter que tirar aquela pele na superfície do olho. E a superfície do olho é onde estão as terminações nervosas. Então, a cirurgia de pterígio, quando você retira aquela pele, o pós-operatório, não a cirurgia. A cirurgia não vai sentir nada, vai estar anestesiado. Mas uma hora, duas horas depois da cirurgia, quando o anestésico começar a diminuir o efeito, aí vem a dor. E essa dor, normalmente, dura em torno de 24 horas. A gente fala que o primeiro dia é muito doloroso, o pós-operatório do pterígio. Doloroso de que a gente tem que tomar remédio, ficar quieto, e fotofobia e dor super normal no primeiro dia, porque a cirurgia de superfície, ela é dolorosa mesmo. É porque é feita uma raspagem. Isso. A gente retira o pterígio. Mentira, não tem laser para fazer pterígio. Pterígio, até hoje, é retirando essa pele de cima da superfície. Sim. E durante a cirurgia, a pessoa não sente nada. Ela vai sentir uma dorzinha depois. Depois que passa o anestésico. Quando a anestesia começar a diminuir. Normalmente, ele já está em casa e ele fica preocupado. Às vezes, eles ligam para a gente e falam assim, ah, doutor, tem alguma coisa de errado que está doendo. Eu já aviso bem que vai doer. Independente dos remédios. Isso que eu ia te perguntar. Você dá remédio, tudo, mas mesmo assim dói. Mesmo assim, sente dor. Porque, diferente de uma cirurgia, vamos dizer assim, uma cirurgia de barriga. Faz o cortão lá, dá os pontão, você fica deitadinho, não se mexe. Não vai sentir dor. Se você levantar... Sim, nossa, é horrível, porque você mexe com a musculatura do corpo. E o olho, como é que você faz para ficar parado? Misericórdia. Você pode deixar ele fechado, vai estar mexendo ali embaixo. Claro que sim, porque você pisca, acho que umas 3 mil vezes por dia. Então, o olho é uma coisa que você não consegue deixar parado. Então, ele vai... Toda vez que ele mexer, ele vai estimular essas... Mesmo que estiver com tampão, você está... Você está mexendo com o globo ocular. Mesmo com tampão, quando você mexe o outro olho, o que está tampado mexe embaixo. Ele não está paralisado. Ele não está paralisado. Então, é uma cirurgia com o pós-operatório, primeiro dia é sofrido. Depois do primeiro dia, já não tem mais essa dor, já diminui muito a dor. Não é para 2, 3 dias com dor, não é assim a cirurgia. Não é normal. Não é normal. E sangramento. No primeiro dia, tirou o curativo, o curativo vai estar com sangue. Fez força no primeiro dia, pode dar um sangramento. Segundo dia, talvez. Terceiro dia já é estranho. Esses vasos tinham que ter coagulado. Se eles não coagularam nesse tempo todo, alguma coisa de errado, ou com a sua coagulação sanguínea, ou até com a cirurgia. Então, procure de volta o oftalmologista. Pode ser um diabético, um do portador do diabético também. Isso pode complicar um pouquinho. E pode ser problemas sanguíneos também. É, também. Que aumentam o tempo de sangramento e outras coisas. E tem muita gente que toma medicação e não sabe. Por exemplo, a aspirina mesmo é uma que aumenta muito o sangramento oftalmológico. É mesmo. Então, o paciente que toma a aspirina, se ele vai fazer uma cirurgia de pterígio, nossa, fica sangrando uma semana. Quem toma a aspirina, geralmente, às vezes, é cardíaco, né? Ele geralmente é cardíaco, mas tem gente que gosta de tomar a aspirina. Minha avó mesmo, ela tinha melhorar infantil em casa. Servia pra tudo. Tudo, tudo. Toma melhorar infantil. Ah, mas eu tomo melhorar infantil. Então, ainda tem gente com esse costume aí, né? De tomar a aspirina de maneira meio indiscriminada. Existem outros inflamatórios também, podem mudar esse tempo de coagulação. Então, é importante saber que medicamento você está usando. Mas, sangrou, vai lá, procura outro oftalmologista, conversa com ele. Eu tenho certeza que ele vai estar disposto a atendê-lo e vai ter essa preocupação de procurar qual a causa do sangramento tardio. Não, e outra coisa também que eu sempre falo, é chegar na frente do seu médico e pedir tudo pra ele. Olha, eu quero... Me explica. É, você vai ter que fazer a cirurgia de pterígio. Tá, Tamiris? Você vai ter que fazer. Tá bom, doutora, então me explica tudo. Eu quero saber tudo. Porque assim você vai fazer a sua cirurgia bem consciente, tá? Exatamente. O que vai acontecer. E se depois do segundo, terceiro dia estiver sangrando ainda, o doutor vai falar assim, ó, não é normal, daí você me procura de novo. Então, sempre tem as explicações. É só você também chegar na frente do médico e perguntar. Né? Porque ele também não tem a boda de cristal pra saber, às vezes, o que você está pensando. Exatamente, quais são as dúvidas, né? E também acontece, às vezes, das explicações terem sido feitas, mas quando a gente explica muitas vezes no pós-operatório, o paciente está tão ansioso porque passou pela cirurgia... Não presta atenção. Que não lembra nem das explicações, então é normal. Primeiro dia ainda está um pouco ansioso, liga de novo na clínica, pelo menos aqui na clínica a gente tem as enfermeiras treinadas pra dar todas as orientações, precisarem dar orientação de novo, se precisar elas marcam pra conversar com o médico de novo. Todas as clínicas eu acho que devem ter esse cuidado, porque passou por uma cirurgia, é um paciente que necessita de cuidados extra, né? Então, se você passou por essa cirurgia, cobra lá do seu oftalmologista ou da equipe dele lá uma explicação, um retorno melhor, porque não é normal acontecer tardio. Se acontecer algum pouquinho, uma lágrima vermelha nos primeiros dias, sem nenhum problema. Então, gente, a clínica da visão, onde o doutor Augusto está, são vários médicos, são quatro médicos, né? Quatro oftalmologistas. Quatro oftalmologistas, tem enfermeiras, porque é elas que vão auxiliar eles na cirurgia, elas sabem tudo, elas estão por dentro de tudo. Então, é uma clínica que está super equipada, com pessoal super dedicado também. É só entrar em contato pra ter certeza que você não vai ficar na dúvida. Porque aqui as meninas trabalham mesmo, né doutor? A gente bota elas pra correr. Bota pra correr. E se não der conta do recado. Maria Rodrigues, um abraço pra você, que Deus te abençoe. Não consigo enxergar uma letra sem óculos, doutor Augusto. Odeio usar óculos. Tenho muita dor frontal. Tenho catarata. É isso mesmo, doutor? Opera catarata logo. Opera, que é a melhor coisa que pode existir. Hoje em dia, com lente multifocal, né Tamir? Nossa, nunca mais usar óculos. Eu estava comentando até com um amigo, falei pra ele até te procurar, porque ele também está numa situação. Daí eu falei pra ele, falei assim, olha. Ele falou assim, mas tu ficou boa? Olha o medo. Pessoa de 80 e poucos anos. Aí eu falei assim, meu Deus. Eu acho que eu sou suspeita a falar da cirurgia. Porque é maravilhosa. Eu comentei com ele, cinco anos de cirurgia e não fiz uma consulta até hoje. Você vê, não volta nunca mais depois que opera. Só o único problema é esse. Não volta mais. Fica bom que nem eu volto. Eu falei pra ele, vai com segurança. Porque eu nem consulta, eu fiz mais. Gente, é espetacular. É o que nós falamos com o doutor Aguara, ali. É uma cirurgia em dolor, gente. Eu só sei que deitei na maca. O anestesista estava lá comigo. Vamos conversar um pouquinho? Vamos. Pegou meu braço, pedi pra esticar o braço. Não vi mais nada. Quando acordei, eu estava sentado numa cadeirinha. Tomando meu café. Saí de óculos escuros e fui pra casa. Primeira coisa, fui ler a Bíblia, fui ver a TV. Depois eu fiz o almoço. Gente, espetacular. Eu sou suspeita a falar excelente. Glória a Deus. Muito bom. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Esse médico está de parabéns. Vamos com alguns elogios, né? Esse médico está de parabéns por explicar o que precisamos saber. O meu nome é Socorro Araújo. Muito obrigado, Socorro. Obrigado pela elogia. Fico muito feliz. Aqui tem a Maria Tereza. Maravilhosas explicações. Estou pesquisando, pois farei a cirurgia de catarata. Tenho 64 anos e quero parabenizar, porque o doutor Augusto é um médico muito simpático. Maria Tereza. Também acho. Escolhe bem o teu colega que vai fazer tua cirurgia e pode fazer tranquila, viu? Se ele olha... Vai ser uma maravilha. E nós vamos estar aqui rezando por você também. Claro. Por que não? Aqui nós temos também... Tamires, eu conheci seu canal. Gostei muito das explicações, doutor Augusto. Parabéns pela matéria. Isso que é o gostoso é das pessoas se identificar com o nosso trabalho, se identificar contigo. Ele vai fazer 15 anos. 15 anos que eu não saio. Eu também sou suspeito de falar. 15 anos que ele está já dentro do programa, faz parte da família. Então, é muito bom mesmo. As pessoas têm o maior carinho, a maior confiança nele, como eu também tenho. O Valdir de Curitiba pergunta para você falar um pouquinho sobre visão monocular. O que é? Visão monocular é até interessante, porque agora a visão monocular é reconhecida como uma deficiência física. É mesmo. E que não era antigamente reconhecida como deficiência física. E os pacientes com visão de um olho só, eles ficavam num limbo. Eu digo um limbo por quê? Porque tem concursos que eles não podem emprestar porque precisavam da visão dos dois olhos. E eles não podiam entrar na vaga de deficiente, porque eles não eram deficientes, porque eles enxergavam de um olho. Então, eles nem eram aptos por não enxergar dos dois olhos. E nem aptos para entrar na vaga de deficiente, porque enxergavam de um olho. Então, eu digo que eles ficavam num limbo. E agora não. Agora tem leis específicas. Tem várias possibilidades para o paciente com visão monocular. O paciente que enxerga de um olho só. Então, nos concursos públicos tem vagas especiais para esses pacientes. Eles entram nas vagas dos deficientes visuais. Junto com as outras deficiências. Eles têm vagas reservadas. Eles têm direitos na hora de conseguir um carro. Eles têm vários direitos, várias isenções. Que é só ir atrás. A gente tem grupos na internet que falam sobre a visão monocular. Então, essas leis são recentes. E foi uma conquista para eles. Porque, realmente, eu tive a agonia da pessoa de não poder prestar um concurso. Eu só não ser capacitado para um tipo de serviço por causa da deficiência. E não ter os direitos do deficiente reconhecidos. Porque, assim, eu não posso fazer porque eu sou deficiente. Mas eu não sou deficiente porque eu enxergo de um olho. Então, onde? O que eu sou? A ideia agora não. Agora tem leis específicas, regimentadas e corretas. Então, assim, pessoal com visão monocular. Pessoal que enxerga de um olho só. Visão monocular também, cegueira. Não quer dizer cegueira preto, de um lado, tá? Cegueira é enxergar menos do que 2400. Não enxergar aquela eletrona grande na tela. Candos e miúdos, então eu sou isso? Você tem visão monocular. Eu tenho isso, gente. Eu já... Não gosto muito de falar sobre essas coisas. Mas eu tive toxoplasmose com 22 anos. Doutor Augusto, que cuida também. Agora eu só quero... Desculpa, Tati. Imagina. Agora vocês param para pensar. Eu comecei com problema, eu já enxergando muito pouco, muito pouco. E só aqui, assim, eu olhando, virando bem o olho, que eu enxergo um pouco aqui. Agora vocês param para pensar, quando começou o problema na minha vista boa, no meu olho bom, que eu comecei a ter problemas sérios, usando lente de contato, usando óculos e enxergando mal. Que eu tive que chegar para este homem e falar, doutor, tem alguma coisa de errado, eu não estou enxergando direito. Eu já estava com óculos, estava usando um bifocal que nem era meu, para ver se eu enxergava um pouco melhor. Mas piorava as coisas, é lógico. Daí eu cheguei aqui e ele falou assim, você está com catarata. Eu falei, não acredito, você está com catarata. Eu tive que fazer essa cirurgia urgente. Agora vocês param para pensar, eu com um olho só e tive que fazer a cirurgia. Eu coloquei, claro, Deus em primeiro lugar e confiei o meu olho a Ele. E por isso que eu falo, por isso que eu confio tanto em Deus e confio tanto também neste doutor que está aqui do meu lado, que há 15 anos ele faz parte do meu trabalho e com o maior orgulho do mundo. Eu falo dele com muito orgulho, porque eu estou perfeita, gente. Eu estou muito bem, eu dirijo, eu faço tudo. Não me deixou uma pessoa inválida porque eu não enxergo de uma vista. Não, ela está aqui bonita, tudo graças a Deus. Mas eu enxergo muito pouquinho, acho que 15 ou 20%, não sei. Não, e o mais incrível é que agora você dá inveja nos outros, porque você lê e enxerga longe. Passa na carteira de motorista e faz leitura sem problema nenhum. Então, graças a Deus, a cirurgia deu perfeitamente tudo certo, foi bem tranquila. A paciente é ótima, a recuperação dela. E assim, foi uma paciente que teve catarata muito jovem, né? Começou cedo, porque a gente fala, normalmente, a catarata começa mais tarde na vida. E já tivemos paciente muito jovem, de 39 anos com catarata. Então, a catarata varia muito em idade, a idade de aparecimento. E quando ela aparece, quando aparecem pacientes com monovisão, eles têm muita preocupação, né? Porque ele fala assim, quem tem um olho só, como que faz? Nossa, foi jovem ainda, já pensou ficar cego. Mas nessa cirurgia moderna, a gente nem dá um ponto em o olho, né? Você já saiu usando ele. Graças a Deus, foi muito legal. Espetacular, gente. Como eu falei antes, eu não sei se eu sou suspeita ou não suspeita, mas eu amei. Muito obrigada. Que Deus te abençoe sempre. Muito obrigado. Muito obrigado pelo testemunho, Tamiris. Doutor, vamos encerrar, então, o nosso bate-papo. Nós voltamos com o doutor Augusto, já dentro de poucos dias. E vamos falar um pouquinho mais sobre o Abril Marrom, né? E sobre cegueira. Então, se vocês tiverem dúvidas, por favor, pode mandar para a gente. Todo o nosso endereço de e-mail está aí no rodapé do vídeo. E daí a gente já grava na semana que vem para aproveitar o Abril Marrom. Isso mesmo. Isso mesmo. Gente, uma boa noite, uma boa noite para vocês de casa. Então, em vez de a gente fazer um repeteco, a gente faz um programa novo. Para aproveitar o Abril Marrom. Para aproveitar, tá bom? Que Deus te abençoe. Deus te abençoe, Tamiris. Bom, gente, eu fico por aqui com o doutor Augusto Legnani Neto. Nós temos mais uma matéria. E depois encerramos, é claro, com a nossa culinária de sempre. E depois encerramos, é claro, com a nossa culinária de sempre.